Deixa 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 eu encostar a cabecinha Deixa 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 eu encostar a cabecinha No seu ombro e no seu amor E no seu amor Deixa 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 eu encostar a cabecinha Deixa 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 eu encostar a cabecinha No seu ombro e no seu amor E no seu amor E no seu amor Você vai gostar Do meu aconselho No primeiro beijo Vai se apaixonar Hoje a noite é nossa Quero o seu carinho E por toda a vida Nós vamos amar Nós vamos amar Deixa 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 eu encostar a cabecinha Deixa 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 eu encostar a cabecinha No seu ombro e no seu amor E no seu amor E no seu amor E no seu amor Você vai gostar Do meu aconselho No primeiro beijo No primeiro beijo Vai se apaixonar No primeiro beijo Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Quero o seu carinho E por toda a vida Nós vamos amar Deixa 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 eu encostar a cabecinha Deixa 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 eu encostar a cabecinha No seu ombro e dizer amor E lhe fazer amor Você vai gostar Do meu aconselho No primeiro beijo No primeiro beijo Vai se apaixonar Hoje a noite é nossa Quero o seu carinho E por toda a vida Nós vamos amar